E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta-séries aqui no canal Leira, também será sua Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Eu, muito sinceramente, não tenho muita afinidade com esse caso, porque eu acho que ele é muito controverso em vários aspectos, mas eu decidi trazer para o canal, já tinha um tempo que eu estava protelando, mas como nós começamos a falar dos casos em que envolvia o Sir Roy Meadow, esse é um caso que envolve uma das teses dele, que é a síndrome de Munchausen por procuração. É o caso da Didi e da Gypsy Rose Blanchett. Só que eu quero que vocês prestem bem atenção, porque muitas coisas ficaram sem respostas dentro desse caso, e aí eu encontrei um documentário que hoje está disponível na HBO Max, vocês podem assistir, é o título que está na capa desse documentário, e tentar entender. E depois também fiz uma pesquisa ali posterior para ver as lacunas ali que ficaram em relação principalmente ao namorado da Gypsy Rose Blanchett, que ainda não tinha recebido a sua pena. Então agora peço que deixe o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, e também me sigam nas redes sociais, no ArrubaJoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, tá bom? Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, toda essa história vai começar em Springfield, no Wisconsin, quando uma família, uma família muito frágil, composta por uma mãe de 48 anos, conhecida como Didi, e a sua filha com vários problemas de saúde chamada Gypsy, tem o seu Facebook hackeado. Esse foi o primeiro, foi a primeira coisa que todo mundo pensou, que o Facebook de ambas haviam sido hackeadas. Por que de ambas? Porque a Didi e a Gypsy, elas tinham um Facebook único, então era um Facebook de mãe e de filha, tá? Nessa época, várias pessoas ao redor ali achavam que a Gypsy era extremamente doente, e que a mãe ali se dedicava 100% do tempo pra cuidar da menina. Só que as coisas não eram bem assim, e a mensagem que foi recebida, principalmente pela polícia, né, as pessoas começaram a avisar a polícia que tinha alguma coisa errada, era uma mensagem que não parecia ter saído nem da Didi, e nem da Gypsy. Eu acho extremamente incômodo ficar chamando ela de Didi, porque o nome dela era Claudine, tá? O nome da mãe da Gypsy era Claudine, então eu vou chamá-la de Claudine. Quando a polícia tem acesso às tais postagens, que todo mundo acha estranho, a polícia também chega à conclusão de que o Facebook foi hackeado, porque no Facebook dizia assim, a vadista morta. E depois estava dizendo o como tudo tinha acontecido, que ela teria gritado, e que depois até mesmo o seu corpo teria sido violado. Então, isso teria acontecido com tanto Claudine como o Gypsy, e como o Gypsy não estava sendo encontrada no momento pela polícia, a polícia achou que ali poderia ser, na verdade, não uma pessoa que teria perdido a vida, mas sim duas, afinal de contas, era só uma menina doente e indefesa. É nesse momento, por exemplo, que o documentário, ele pula direto para a história, tá? Tanto da Gypsy, como também da Claudine, como tudo começou. Então, tudo vai começar, na verdade, na Louisiana, que é quando a Claudine vai conhecer o pai da Gypsy, os dois vão ter um namoro ali rápido, e o pai da Gypsy tinha só 17 anos na época, porém ele e a Claudine, né, a mãe da Gypsy, teriam tido ali um caso ali, enfim, um namorinho rápido entre adolescentes, porém a Claudine engravidou. E ele, sendo da Louisiana, ele foi educado que quando você, né, engravida uma garota, você se casa com ela. Mesmo sem conhecer a Claudine muito bem, ele acaba se casando com ela, e parece que o casamento não vai muito bem, porque ainda durante os primeiros meses, depois do casamento, ele percebeu que ela gostava de coisas muito esquisitas, tarântulas, e falava muito sobre bruxaria, e coisas meio, assim, obscuras para ele, então, ele começou a achar tudo aquilo muito estranho, e, ao que tudo indica, já que o documentário não diz quando aconteceu o divórcio, parece que foi por volta do aniversário dele de 18 anos, então, talvez a menina ali tenha nascido, mas foram aí nos primeiros meses de vida da Gypsy que os dois acabam se divorciando. Só que, na verdade, nem mesmo ele sabia qual era a vida mesmo da Claudine, as coisas que a Claudine já tinha feito, e as coisas que a Claudine ainda faria. Por quê? Mesmo depois que a Gypsy tinha nascido, e os dois tinham se divorciado, eles se separaram, a Claudine, ela aplicava vários golpes em vários locais ali da região, então, Louisiana, Nova Orleans, ela passava cheque falso, ela abria contas, tá? E sua mãe da Gypsy abria contas no banco com nomes de familiares, pegava cartões de crédito com nomes de familiares, passava cheques com nomes de familiares, e também pessoas estranhas, então, a Claudine era um grande problema na família deles. Era quase óbvio que uma hora isso ia dar errado, porque ela já estava sendo procurada na região ali, né, da Louisiana, então, o que aconteceu foi o seguinte, conforme os anos foram se passando na vida da filha dela, da Gypsy, a Gypsy tinha um desenvolvimento normal, ela era uma criança totalmente saudável, e ela começou a falar para o pai da menina, então, que a menina estava cheia de problemas de saúde, que ela tinha problemas de mobilidade, que ela estava começando a apresentar retardo no desenvolvimento, também tinha problemas com a dentição, e inúmeros problemas que ela começou a apresentar, até um dia que ela simplesmente virou para o ex-marido e disse, olha, eu vou precisar de uma cadeira de rodas, porque a Gypsy não pode caminhar. Ele olha aquela situação e diz, como assim? Mas é tão sério assim? Ela diz, bom, ela sente dores, mas é uma doença degenerativa, então, obviamente, ela vai precisar de uma cadeira de rodas, e não vai sobreviver ali, pelo que os médicos me contaram, até mais do que 18 anos de idade. Se ele forneceu ajuda, se ele ajudava, isso também não é explicado, o que tudo indica dentro da série é que não, tá? Talvez por ter sido muito jovem, quando se divorciaram também, parece que cada um acabou para um lado, ele acabou ficando na Louisiana, e ela acabou indo embora, só que ela não foi embora da cidade, porque ela quis. Ela foi embora da cidade, porque ela estava sendo procurada pela polícia, e é nesse momento que Claudine vira Didi, Então, todo mundo chamava a Claudine de Didi, porque quando ela chega em Springfield, no Wisconsin, ela já começa a ser chamada de Didi, e as pessoas meio que esquecem quem era a Claudine. Quando ela chega em Springfield, tinha acabado de acontecer o Katrina, tá? Em Nova Orleans, então ela diz que ela era uma sobrevivente do Katrina, com uma filha que tinha leucemia, entre outros problemas de saúde, e a comunidade faz o quê? A comunidade abraça a Claudine, e começa a ajudar a Claudine com tudo. Depois, olhando com mais calma, e hoje tendo um pouco mais de acesso aí, às coisas como funciona, pelo que eu entendi, quando eles falam que a Claudine, no caso a Didi, ela aplicava golpes financeiros, esses golpes financeiros eles iam. Desde pessoas ao redor, que acabavam emprestando dinheiro, dando dinheiro, enganando também ONGs, que protegiam pessoas, que lutavam contra o câncer, para poder se deslocar, conseguir ajuda médica, e toda essa parte, também com o prefeito da cidade, que teria dado para ela uma casa, para ela poder morar junto com a Dipsy, uma casa até considerável, para que elas pudessem ter uma vida confortável, então, todo mundo estava sempre dando coisas a elas, e também não era só isso, tá? Existe todo um sistema de manipulação, e eu posso dizer que essa manipulação vinha, tanto da Didi, né, Claudine, como também da Dipsy, porque é o seguinte, a gente não pode fechar os olhos, para o que está na nossa cara, é óbvio, que ali na situação, que elas se encontravam, era uma pessoa pressionada pela mãe, sim, ela era pressionada, mas ela também gostava das coisas boas, assim, como qualquer pessoa, que não tenha aí, muito senso do certo, e do errado, pode ser uma coisa normal, para uma pessoa, que fica afastada, né, de muitas pessoas, aí, como a Claudine fez com ela, afastando elas de todo mundo, pode, porém, ao longo da narrativa, a gente vai percebendo também, que quando ela queria aprender outras coisas, ela sabia também os meios, então, eu acho que esse caso, ele é bem contraditório, mas vamos continuar aqui, elas faziam vídeos, tá, como se fossem vídeos, para a internet, de coisas, assim, bem bobas, ah, vlogs, né, seriam vlogs, de hoje está nevando, e Didi, queria sair para brincar, porém, a neve está atrapalhando, e a Didi, é melhor a Didi ficar, né, na cama, descansando no quentinho, e ali ela faz toda uma carinha, de que está com sono, e a mãe dela vai mostrando, todas as coisas fofas, e como elas são unidas, e ela vai participando de tudo isso, e ela vai dando, né, o seu melhor, uma atriz e tanto, porque se ela, de fato, sofria, com tudo que ela vai alegar, sofrer, ela era uma boa atriz, ou ela sentia muito medo, e aí também tem as partes, que a gente vai, é, tentar mostrar aqui, porque afinal de contas, toda história tem dois lados, e a verdade, é que claro, Claudine era um problema, era um problema, Claudine aplicava golpes, aplicava golpes, e outra coisa, Claudine também está sem vida, então ela não pode contar, se aquilo é verdade ou não, e também envolve, muita negligência, da parte de médicos, que atenderam, tanto mãe, quanto filha, ali, que perceberam, que não é possível, não ter percebido, a gravidade, do que estava acontecendo, não é uma questão, de sentir ou não, compaixão, com a menina, com a adipse, a questão é, uma pessoa perde a vida, e isso foi algo, muito premeditado, então, com o passar da narrativa, você vai vendo, que ali, não existia, 100% total, ali, de, estou sofrendo, com isso, e vou resolver isso, aí, de alguma forma, porque não aguento, mas não, existia, assim, uma manipulação anterior, o que acontecia, de mãe, e de filha, a filha também gostava, da atenção, que ela recebia, e aí, a gente vai, para a parte, onde, Claudine, também, tinha uma mãe, a mãe, né, da adipse, tinha uma mãe, a avó, da adipse, e a gente vai ver, que isso era de família, isso é uma coisa, que muitos psiquiatras, pessoal da área, né, da saúde mental, eles também, começam a levantar, a possibilidade, também, as tendências, das pessoas, de existir, algum tipo, de hereditariedade, que tenham, alguns problemas, aí, sérios, no caso, da Claudine, ela era uma pessoa, meio sociopata, foi assim, que ela foi descrita, por alguns profissionais, então, ela seria, uma pessoa sociopata, e ela agia, na verdade, com um pouquinho, de sociopatia, com relação, a família dela, não poupando, ninguém, das fraudes financeiras dela, e não é só isso, ela também, teria tentado, envenenar, a sua madrasta, então, ela teria, envenenado a madrasta, com herbicida, que são aqueles, remedinhos, que colocam em plantas, e tal, então, ela era uma pessoa, assim, bem complicada, a madrasta dela, ficou tão doente, que ela ficou, nove meses internada, ninguém conseguia, descobrir, o que ela tinha, então, toda essa situação, junta, culminou ali, para que ela, vazasse da Louisiana, e acabasse no Wisconsin, e isso, fez com que, ainda mais, o pai, né, da Dipsy, se afastasse, ainda mais, da Dipsy, então, talvez, esse também, tenha sido um plano dela, de afastar de vez, pai e filho, a questão é a seguinte, conforme as coisas, vão se passando, você vai vendo coisas, como eu falei para vocês, dos vídeos, e abaixo, estava escrito, me ajude, e tal, para eu fazer, as minhas viagens, médicas, me ajude, a fazer uma viagem, para a Disney, sou uma paciente, né, já em fase tal, de doença tal, e gostaria de conhecer, a Disney, e ainda, tá, doações, em dinheiro, que não eram poucas, porque, depois, você, a gente vai percebendo, que a Claudine, tinha até dinheiro guardado, e a Claudine, gastava bastante, então, a gente vai percebendo, várias coisas, ela foi participando, de concursos, ela foi participando, de homenagens, ela era, ela chegou a aparecer, na TV local, então, se ela conseguiu, a atenção, que ela queria, a pergunta, talvez, desse caso, que muitos, ainda tem aí, né, como uma incógnita, é o seguinte, será que era só a mãe, que gostava dessa atenção, ou também a filha, porque, segundo a filha, era apenas a mãe, e a mãe, não pode falar, o que vai acontecer, no meio disso tudo, é o seguinte, a infantilização, da Gypsy, é uma coisa, impressionante, impressionante, beirando, irritante, assim, porque, ela é uma garota, de 25 anos, ela ainda fala, como se ela tivesse, muito menos idade, e isso foi uma coisa, feita, talvez, pela própria mãe, porque o pai, liga, por exemplo, para a filha, vou dar só um exemplo, para vocês, liga para a filha, por exemplo, no aniversário, de 18 anos, para dizer para a filha, feliz aniversário, hoje você tem 18 anos, só que no Brasil, eu ia dizer, agora você tem CPF, né, então, você sabe que você já responde, aí, pelos seus problemas, e a questão é a seguinte, quando ele fala isso, a Claudine briga com ele, e diz para que ele não fale para ela, que ela tem 18 anos, porque como ela tem o atraso, ela tratava a Gypsy de acordo com a forma com que ela se comportava, então, obviamente, se ela tinha um atraso em torno ali de 7 a 10 anos de atraso, ela sempre mentia a idade dela, então, era quase como se ela tivesse para sempre 15 ou 16 anos, se comportando como se tivesse 10, querem a real? Segundo a Gypsy, ela nunca nem soube de fato qual era a data de nascimento dela, era um mundo estranho, mundo próprio, mundo utópico, o mundo que Claudine criou, então, dentro do mundo de Claudine, existia muita Disney, existia muito purê de batata real, existia muita coisa bacana, coisas fofinhas, e coisas infantis e divertidas, anjinhos de neve, mas também existia uma outra parte, em 6 anos, entre os anos ali de 2004 a 2010, a Claudine teria levado a Gypsy mais de 100 vezes no hospital, 100 vezes, gente, isso é muita coisa, e vamos lembrar o seguinte, eram hospitais em vários estados diferentes, e tudo isso era custeado por ONGs, pessoas, doações, as ONGs, elas ainda forneciam o transporte, as pessoas doavam em dinheiro, então as pessoas ficaram muito irritadas, quando souberam que isso tudo, era uma mentira, então, ela continua fazendo isso, levando várias vezes, e aí vem uma outra pergunta, por diversos anos ela estava no sistema, diversas vezes médicos, acabaram ali examinando ela, então, como ninguém descobriu, que na verdade aquela menina não tinha nada, ela tinha sintoma? tinha, porque a mãe fazia o que? induzia o sintoma com medicação, então, ela fazia tratamento para leucemia, ela fazia tratamento para a parte intestinal, ela também tinha um tubo de alimentação, ela não podia comer, porque ela dizia que ela tinha problema na alimentação, tubos de alimentação são colocados dentro de hospitais, então, ela convenceu o médico a fazer isso, apneia do sono, asma, eram tantas doenças, mas eram tantas doenças, que o lugar, assim, tinha um quarto inteiro, que parecia uma farmácia, era muito remédio, e ainda tinha os remédios que eram calmantes, que faziam com que ela ficasse totalmente ali desacordada, assim, né, que a Claudine achava que estava na hora dela dormir, então, tudo isso foi sendo colocado ali, como também um pouco de falta de atenção dos médicos, que não perceberam que ela não tinha aqueles sintomas, porque cirurgias foram feitas, gente, cirurgias sérias, ela fez uma cirurgia para remover as glândulas salivares da boca, ela fez outras cirurgias, né, no corpo dela, que são cirurgias invasivas, cirurgias sérias, e ainda assim, ninguém, né, nem desconfiou que não tinha nada de errado ali, que poderia ser, ali, um comportamento de medicação errada, ou coisas assim, outra coisa também que chama muita atenção, e talvez intimidassem os médicos, é o seguinte, lá tem um sistema integrado, então, quando você vai num hospital, você tem acesso a toda a ficha do paciente, todas as vezes que ele passou por um hospital, então, ficava muito difícil para um médico ir lá também, e refutar depois de tanto tempo, quando chegou já na parte em que foi feita cirurgia, né, diagnósticos mais amplos foram dados, ficava difícil um médico chegar e falar, olha, eu não acredito nisso, ela dizia que a DPC não tinha condição nenhuma de andar, ela tinha um problema de, né, atrofia muscular, eu quero fazer alguns exames aqui com ela, primeiro ele verificou que aquilo era impossível, pela quantidade de músculos que ela tinha na perna, ela tinha a musculatura de uma pessoa que caminha, e segundo a Claudine, a DPC ela não caminhava há nove anos, ela não andava há nove anos, isso, gente, causa sim uma atrofia nos músculos, a pessoa começa a perder músculo, começa a perder gordura, normalmente a perna fica um pouquinho, né, mais magrinha, e ele percebeu que a musculatura dela era totalmente normal, então, ele pegou e começou a achar aquilo estranho, então, ele pede para que ela fique de pé, e ele percebe que ela sustenta perfeitamente o peso do corpo dela, e por que que ela vai ficar nesse hospital até um determinado tempo, levando, né, a menina, a DPC? Porque vai, nesse dia que o médico fez esse exame, ele vai fazer uma carta, e dizer que a Claudine, tinha grandes problemas com históricos médicos, e que ele tinha observado a estranheza, tá, ele ainda foi cuidadoso, a estranheza de uma menina que não caminha há nove anos, ter os seus músculos em perfeitas condições, como se simplesmente caminhasse o tempo todo, aí vem uma pergunta, a DPC sabia que ela podia andar? Sabia, a DPC andava? Andava, mas quando as pessoas chegavam, ela sentava, isso era uma coisa só entre elas, que não envolvia ninguém? Não, elas faziam praticamente espetáculos para outras pessoas, amigos ali da Claudine chegavam, e era toda uma encenação da DPC ali, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, eu tomo remédio, minha mamãezinha, minha mamãezinha amada, porque a linguagem era mais ou menos essa, e aquilo tudo era muito esquisito, beirando o bizarro, para falar a verdade, então, era uma coisa que envolvia, sim, uma troca, ela dava atuação dela, ela ganhava coisas, né, e no caso da Claudine, ela ganhava coisas, ela ganhava atenção, e ela era uma golpista, aí, a gente pega a história da Claudine, da mãe da DPC, a mãe da Claudine, era uma mulher que sempre teve problemas com roubo, tá, mesmo antes de casar com o pai da Claudine, eles ainda eram noivos, ela teria roubado do sogro, quatro mil dólares, então, era uma grana legal, assim, tipo, é mãe da Claudine, tá, então, mãe da vó, né, da DPC, então, ela teria roubado esses quatro mil do sogro, e ela ia roubando os parentes, eles viviam no tribunal, na verdade, o marido vivia com a advogada acompanhando, porque ela roubava até a roupa do pessoal na lavanderia, ela ia lavar roupa, as pessoas deixavam a roupa lavando, ela roubava a roupa das pessoas, e ela acabava sendo presa, então, assim, era uma coisa quase de família, e depois, ao que tudo indica, porque hoje ela tem uma madrasta, e pelo que eu entendi, a madrasta veio, e a mãe, né, dela ainda era viva, foi o seguinte, ela pega, né, chega, então, nasce a Claudine, e durante esse período, a Claudine, por uns anos, era uma criança normal, até que ela começa a mostrar comportamentos, assim, muito exagerados, ela queria tudo, tudo na hora, tinha que ser do jeito que ela queria, então, era alguma coisa, assim, um pouquinho sociopata, né, da parte dela, já muito nova, e isso, quem relata é o pai, quando chega a madrasta, a mãe vai morar numa outra casa, a madrasta fica, né, na casa, e ela começa a torturar a madrasta ali, ou você faz do jeito que eu quero, ou a gente vai ter um problema, então, brigava, às vezes, o pai e a madrasta brigavam, até que chegou o fatídico dia, que ela começou, ela decidiu, na cabeça louca dela, que ela ia colocar herbicida na comida, tá, da madrasta, então, ela começou a envenenar a madrasta, madrasta acabou no hospital, e eles descobriram que ela tinha sido envenenada, nessa época do envenenamento, a mãe dela ainda era viva, então, ela teria ficado um tempo com a mãe dela, que estava numa condição ruim, né, uma condição acamada, uma condição ruim de saúde, e nesse período, o que que ela fazia? Ninguém entendia, porque a saúde da mãe se deteriorava tanto, e quando a mãe dela falece, a Claudine está no lugar, os parentes perguntam como tudo aquilo pode ter acontecido, porque quando eles chegam, a mulher está totalmente suja, tá, gente, suja, porque isso é uma coisa natural, você está de cama, você precisa ter fralda trocada, você precisa que te deem banho, comida, e ela ficou na mão de Claudine, a Claudine só deixou a natureza seguir o seu curso, não dava comida para ela, não limpava ela, não banhava ela, então, ela simplesmente definhou com a Claudine assistindo, mas até então, as pessoas não acharam que a Claudine teria coragem, de fazer isso conscientemente, mas era uma incógnita que tinha ficado na família, e talvez muitas pessoas até tivessem ficado com medo, né, de perguntar, melhor nem saber, o enterro aconteceu, e nessa época, o ex-marido, né, da Claudine, que era o pai da Gypsy, ele já estava casado de novo também, ele tem uma mulher, que ele se casou um tempo depois, eles são casados há muitos anos, e ela foi no enterro, né, da mãe da Claudine, porque pelo que eu entendi ali, todos meio que se conheciam, e ela teria olhado aquela situação, achado muito estranho, e ela já sabia, mais ou menos, das coisas que aconteciam, porque um dia, uma irmã, tá, uma irmã da Claudine, a Claudine não era filha única, teria dito para o pai da Gypsy, você sabia que a sua filha pode andar, e que a Claudine está mentindo? Ele achou aquilo estranho, foi, né, e perguntou para a Claudine, Claudine, que história é essa que a Gypsy anda? Você disse para mim, que a Gypsy não pode andar? Ela caminha às vezes, mas ela sente muitas dores, como eu já havia falado para você, então, eu prefiro que ela fique na cadeira de rodas, que eu não quero ela sentindo dor, sabendo que isso é uma coisa que só tende a piorar. Os elementos foram vindo com o tempo, né, por exemplo, na leucemia, ela dizia para as pessoas que, né, existia a leucemia e tudo mais, na Gypsy, ela raspava o cabelo da Gypsy, dizia que ficaria mais arrumado, e ela colocava a Gypsy como se fosse um bebê gigante, ela vestia ela quase com um macacão de bebê, bebê e coisinhas de bebê, era quase como se ela quisesse que, para sempre, ela fosse um bebê, ou, dentro das ações que ela costumava ter com as pessoas que eram bem ilícitas, ela poderia achar que ela ganharia mais atenção dessa forma, e automaticamente mais dinheiro. Quando que a gente percebe que, de repente, a Gypsy, ela sabia o que estava acontecendo, sim, e quando eu digo sabia o que estava acontecendo, não significa que ela teve ou não culpa, mas somente que ela sabia. Em um determinado momento, ela provavelmente teve um amigo adulto, porque ela basicamente só se relacionava com pessoas adultas, tinha uma ou duas amigas, mais ou menos, ali na casa dos seus 20 anos, que não sabia que a Gypsy, na verdade, era até um pouquinho mais velha que elas, mas as visitas eram supervisionadas sempre pela mãe, e todo mundo achava aquilo extremamente estranho. Mas as pessoas que rodeavam normalmente eram amigos mesmo da Claudine, ou vizinhos, etc. E um dia, ela teria dito para um amigo dela o que ela passava. Então, o amigo disse, olha, arruma as suas coisas, eu vou levar você para morar com a nossa família no Texas. E menos de quatro horas depois que ela sai de casa, a mãe dela chega com a polícia, e diz que ela não tinha condições de sanidade para decidir as coisas, levou os remédios, levou o papel de médico, fez tudo, arrumou advogado, colocou ela como sendo uma pessoa incapaz, e assim ela acabou se tornando uma pessoa mesmo, de fato, prisioneira da mãe. Talvez tenha sido a primeira vez que ela tenha tentado fugir, e vamos dizer que teria sido também a última. Nesse momento, a Claudine fica enfurecida, leva a Gypsy para dentro de casa, e faz o seguinte, quebra o computador dela com o martelo, e diz que ela nunca mais vai usar o computador, quebra o celular dela também, e tem mais, tá? Ela também amarra a Gypsy por 15 dias na cama, mais uma vez, segundo o que a Gypsy conta, tá gente? Também, né? Vamos lembrar disso, que não tem como ter outras pessoas contando essa história. Então, a Gypsy conta que ela ficou lá amarrada por 15 dias, e a mãe disse para ela que da próxima vez que ela fugisse, ela martelaria as mãos da Gypsy. Seja lá por qual motivo tenha sido, depois a Gypsy acabou ficando numa boa com a mãe, era quase como se fosse um jogo, cara, um jogo muito louco, de tentar apaziguar a situação, para que tudo ficasse bem, olha, eu vou voltar a ser o seu bebê, essa coisa toda, e elas acabam bem. Porém, ela tinha conseguido um outro computador, e ela começou a usar muito o Facebook, e entrou num grupo, um grupo evangélico de namoro, e acaba conhecendo um garoto, né, que todo mundo vai conhecer como Nick, mas seu nome é Nicholas Golden John. O Nicholas era um garoto, cara, pensa num garoto problema, era o Nicholas Golden John. O Nicholas, ele era um garoto problemático, desde muito tempo. Os dois acabam se atraindo, sei lá como, porque era um site, e de repente, os dois acabam, enfim, se encontrando, almas gêmeas, e aí foi a receita do fracasso, porque a verdade é o seguinte, já foi comprovado, tá, por várias pessoas, inclusive pelo homem, que veio, né, dizer que o que acontecia ali, era Monchal, sem pôr procuração. Eu não estou dizendo que não era Monchal, sem pôr procuração, eu só acho, mais uma vez, simplório, porque cada situação, tem um aspecto diferente, uma idade diferente, então, por exemplo, você dizer, você dizer que é Monchal, sem pôr procuração, quando você pega, uma determinada idade, da pessoa que está sofrendo ali, tudo bem, mas nós estávamos falando, de uma garota, de quase 25 anos, teve bastante saída, se envolvia com outras pessoas, sim, de uma forma mais controlada, verdade, mas se envolvia, viajava, ia para Disney, ia para vários lugares, viajava para vários lugares, então, assim, é meio difícil, tinha acesso à internet, fazia amigos, entrava em site de namoro, então, a gente começa a perceber o seguinte, talvez, nem tudo tenha sido, só da cabeça da Claudine, ou talvez, ela tenha achado, também, uma boa ideia, por quê? Ela conhece esse garoto, tá, pela internet, os dois começam a namorar, e a questão é o seguinte, eles não podem se ver pessoalmente, então, não podendo se ver pessoalmente, o namoro fica quase 90% virtual, se viram algumas poucas vezes, ele tinha alguns, ele fazia alguns tratamentos psiquiátricos, alguns tratamentos também ali, do aspecto autista, e também em Asper, que também eu acho que tem alguma relação, tá, desculpem-me a ignorância, são só as coisas que foram citadas no documentário, mas ele dizia uma outra coisa, ele dizia que ele tinha, inclusive, personalidades múltiplas, então, quando ele começa a namorar com a Gypsy, ele diz o seguinte, que ele queria que cada personalidade dele tivesse uma namorada, aí começa o círculo dos horrores, por quê? A Gypsy simplesmente vai lá, arruma uma fantasia, todas elas bem sexy, tá, e começa a tirar várias fotos, enviar para ele, e cada personagem ali, que tinha nome, personalidade, jeito de usar, cabelo, era a namorada de um deles, então, ela entrou nessa, e aí, nessa hora, a gente se pergunta, será que ela não percebeu nada de errado? E ela diz que não, ela nunca tinha tido outro namorado, né, então, ela foi cedendo aos caprichos de Nicolas, tá bom, e aí, vai seguindo a vida, e aí, um dia, simplesmente, ela conta absolutamente tudo para o Nicolas, se ela conta absolutamente tudo para o Nicolas, e termina a frase, você me salvaria da minha mãe, era óbvio que ela sabia que tinha alguma coisa errada, ela estava precisando de ajuda, ela estava procurando ajuda, e ela sabia que o que estava acontecendo ali, era errado, ela vai, conhece um rapaz, e pede ajuda para esse rapaz, só que a ajuda que ela pediu, não foi, avisa a polícia, ou qualquer coisa assim, não, foi, você me protegeria da minha mãe? E depois, isso foi avançando, para que um dia, ela virasse e falasse, eu estou cansada, eu estou farta, eu quero que tudo isso acabe, aí, várias coisas passam também na cabeça da gente, porque, ela ficou em contato, com uma pessoa sociopata, uma vida inteira, não é possível, que ela não tenha aprendido, a manipular pessoas, ela encontrou o Nicolas, tinha também ali, os seus problemas, as suas questões, psiquiátricas, psicológicas, e de convivência, e talvez tenha visto, que era fácil manipular, as mensagens, elas falam, por si só, e isso também, foi o que colocou, a polícia, numa saia justa, o lance, era homicídio, em primeiro grau, quando a polícia, olha e fala, meu Deus, mas essa menina, estava vivendo praticamente, em cárcere, então, a gente não pode dar, para ela, uma pena dessa, vamos tentar ver, o que vai fazer, surgem as mensagens, e aí, todo mundo fala, não, cara, parece que ela sabia, de umas coisas aí, não era tão inocente assim, acaba deixando, as pessoas confusas, vem o especialista, fala da síndrome, de Monchal, sim, por procuração, que é quando um adulto, se aposta da vida, de uma criança, sendo ele filho, ou apenas, uma pessoa responsável, um cuidador, e acaba roubando, a atenção, fazendo essa pessoa, desenvolver doenças, e dessa forma, acaba ganhando a atenção, que quer, por parte da sociedade, se encaixaria bem, a Claudine, e ainda teria, a parte financeira, que a Claudine, gostava bastante, só que ao mesmo tempo, eles tiveram que lidar, com o fato, de que tinham fotos, ali, fotos bem, sensuais e tal, de Gypsy, mandando para um cara, e também, automaticamente, logo depois das fotos, coisinhas bem, né, ali, enfim, hot, quentes, e também, a questão da mãe, e aí, vai passar o tempo, elas vão assistir, um filme da Disney, e nesse filme da Disney, ela vai marcar, de se encontrar, pela primeira vez, com o Nicolas, e nessa primeira vez, ela vai dar um jeito, de fugir da mãe, ali, de dentro do cinema, para dizer que vai ao banheiro, encontro o Nicolas, os dois, tem uma relação, caro, que é tipo de relação, dentro do banheiro, né, lá do cinema, então, depois disso, todo mundo volta, e senta para ver o filme, e ela fica junto com a mãe, tirando o sarro dele, que estava lá, a mãe dele, a mãe dela, disse que ele era muito feio, que ele era muito isso, que aquilo era bizarro, ele está no local daquele, sem uma criança, sem ninguém, assistindo o filme daquele, e aí, ela vira para a câmera, e diz, pensando bem, era bizarro, na minha opinião, todos os aspectos disso, são bem estranhos, mas enfim, vamos continuar, aí, o que vai acontecer, eles vão confrontando, então, ao mesmo tempo, que a série, ela mostra, tá, as coisas, que Claudine fazia, para a Gypsy, também mostra, a possibilidade, da Gypsy, não ser totalmente inocente, então, no dia 15 de julho, de 2015, ela passa, pelo tribunal, que eles não vão dar, né, a pena capital, para ela, só que, eles ainda precisam, estudar esse caso, então, aí, o pai se envolve, a madrasta se envolve, todo mundo se envolve, e eles descobrem, também, que quem colocou, aquelas mensagens horríveis, no Facebook, com aquele linguajar, que alguém pensou, até que o Facebook, tinha sido hackeado, tinha sido, a própria Gypsy, então, todo mundo olhou, e falou, meu Deus, mas até onde vai isso, porque assim, isso é muito cruel, e fora da caixinha, para uma pessoa, que está alheia ao mundo, né, o linguajar, o jeito de fazer, então, aquilo também, foi uma coisa, que foi um pouquinho, contra ela, e por pouco, ela não se deu mal, e eu vou dizer para você, porque ela não se deu mal, ela não se deu mal, porque se envolvia, em torno de 100 médicos, 100 médicos, deram diagnósticos, 100 médicos, fizeram tratamentos, prescritos ali, e ninguém nunca, desconfiou de algo assim, então, isso também, é uma forma de negligência, seria uma garota, que estaria na mão, de uma pessoa, com sérios problemas, ali, uma sociopata, sei lá, né, uma pessoa muito má, que teria sido recolhida, essa criança, tinha que ter sido recolhida, pelo sistema, mas ninguém percebeu, sendo ela boa atriz, ou não, vocês sabem, que nos Estados Unidos, a coisa é meio hardcore, eles não fazem também, muita coisa, mas cobram bastante, então, a questão é o seguinte, envolveria o nome, de hospitais grandes, médicos grandes, então, era melhor deixar esse caso, quieto, porque o advogado de defesa, jogou isso na cara, da promotoria, como que nenhum médico, nunca percebeu isso, como que nenhum médico, percebeu que, essa menina não precisava, de um tubo de alimentação, se ela fez tantos exames, ela estava sempre, fazendo exames, dentro do hospital, e tudo isso, foi uma coisa, que pesou bastante, logo, né, em novembro de 2015, Dipsy, a pega de surpresa, é levada para uma sala, para receber a sua pena, e ela é condenada, a 10 anos de prisão, com direito a condicional, depois de 85% da pena cumprida, o que seria, 8 anos e meio, e mais, tá, ela passa, pelo que eu entendi ali, por alguns psicólogos, ela fica, em uma penitenciária normal, mas ela tem uma atenção a mais, mas até o fim do documentário, o Nick, o namorado dela, não tinha recebido, a sentença dele ainda, então, todo mundo ficava ali com medo, né, que de repente, o pior acontecer, se ele pegasse uma pena, muito alta, e de fato, foi o que aconteceu, ele pegou prisão perpétua, eu acabei de verificar aqui, e a pena dele foi essa, prisão perpétua, pelo que eu entendi, esse documentário, ele foi até 2017, e por isso, eles ainda não tinham, ali, nenhuma notícia, do que seria feito, do Nick, só que ele pega, prisão perpétua, mesmo, com todos esses problemas, aí, que tirava ele do ar, não teve jeito, ele pegou a perpétua, que muito provavelmente, a Dipsy pegaria também, se não fosse a questão, dos médicos, não a questão, do Monchal, sem nem de compaixão, porque, vamos combinar, eu estou assistindo, uma série, que assim, colocaram pessoas, muito jovens, atrás das grades, e não tem muito, lá, as coisas, são um pouco estranhas, mas, quando também, a justiça, tende a afrouxar, afrouxa legal, não estou dizendo, que é certo, não estou dizendo, que é errado, mas, que muito, do que a mãe, tinha, a filha, também, apresenta, um pouco, pelo que o avô, apresenta, sim, e isso é uma coisa, que os especialistas, sabem, que provavelmente, quando ela sair em liberdade, ela ainda vai dar muitos sinais, que vão precisar ser trabalhados, de um pouco sim, de manipulação, e quem sabe, até, de psicopatia, você vai vendo, ao longo, né, do, do, de tudo, que no dia, por exemplo, que tudo aconteceu, que, ela pagou a passagem do garoto, ela pagou a passagem do Nick, para o Nick, até a casa dela, fazer aquilo com a mãe dela, ela comprou a faca, depois de tudo, que aconteceu, ela teria feito, uma troca, né, ali com ele, porque ele disse, que queria violar, a mãe dela, e ela disse, não faça isso, faça comigo, então, tudo foi orquestrado, ela ficou no lugar, ouvindo, não fez absolutamente nada, quando terminou, ela teria, né, cumprido a parte dela, do acordo, então, deixou ele fazer, o que ele queria, na casa, que a mãe dela, estava lá, né, sem vida, e depois disso, depois de eles se divertirem um pouco, eles empacotaram, as coisas, foram para um motel, na cidade, e tinha gravação disso, ela fazendo brincadeirinhas, brincadeirinhas, até, vamos colocar assim, mais uma vez, quentes, então, para uma pessoa que, cara, sua mãe está lá, você tem um problemão lá, e aí, depois disso, ela tem a ideia, de eles irem para a casa dos pais, do Nick, né, em New Walk, e é nessa hora, que ele disse, que era uma ótima ideia, os pais recebem, tanto ela, como ele, né, na casa, acham estranho, que ela está usando uma peruca, e alguns dias depois, ela teria ido até o correio, e mandado a faca, e os 5 mil dólares, que ela encontrou da mãe dela, e roubou, dentro de uma bolsinha, para a casa, do Nick, então, assim, ela teria como, ter a desculpa, de não ter, né, nenhuma arma de crime, porque estaria lá, ela conseguiria fazer o que ela quisesse, e também dinheiro, para eles começarem ali, enfim, uma fase nova da vida, e na verdade, o intuito, né, dessa postagem, era que não procurassem ela, ela não queria mais ser encontrada, ela não queria, não só por fugir, ela queria esquecer tudo aquilo, ela não queria pagar, pelo que ela fez, ela não queria, ela não achava que aquilo poderia acontecer, ela achava que de fato, ela teria a chance de ter, uma outra vida, uma nova vida, sem olhar para trás, como ela fala no documentário, mas acontece que tinha uma pessoa ali, e aquela pessoa era a mãe dela, e ela fez de uma forma premeditada, porque quando ela manda, e a arma branca, e o dinheiro pelo correio, tinha acabado de acontecer, então, se ela pensa no dia seguinte nisso, seria mais seguro dizer, que ela estava fora do ar, com tudo que tinha acontecido, ou, sinceramente, que ela não tinha se importado, ela tinha resolvido um problema, uma coisa que de fato, era muito insuportável, só que aquilo, ele pegou prisão perpétua, e ela acabou pegando, oito anos e meio, porque a gente sabe, que é o que ela vai cumprir, mesmo tendo pegado, dali, dez anos de cadeia, oito anos e meio, ela vai para a liberdade condicional, e esperamos que assim, ela permaneça, sem, de repente, seguir os passos da mãe, eu achei essa garota, ainda um pouco infantilizada, eu achei que ainda tem algumas coisas, ali, erradas com ela, e aí vem o segundo ponto, eu tenho o direito de achar, tá, em vários vídeos, me mandam, apenas me conter, a contar o caso, eu vou só falar uma coisa, muito séria aqui, eu comecei esse canal, não foi de hoje, as pessoas que me assistem, quem gosta do meu trabalho, gosta justamente, pela abertura que é dada, para as pessoas pensarem, você não está colocando culpa, você não está colocando nada, você está pensando, e isso é livre sim, você tem o direito de fazer isso, eu estou trazendo um caso, e eu tenho um cérebro, automaticamente, assim como as pessoas que estão me assistindo, opiniões chegam à mente, então a gente entra com um ponto, e a gente entra com um contraponto, então aqui, funciona assim, eu dou a minha opinião, vocês dão a opinião de vocês, porém, vocês não vão dizer para mim, muitos são novos, estão chegando, mas respeitem a dinâmica, de onde vocês estão chegando, aqui é meu local de trabalho, aqui é o meu canal, com as pessoas que gostam do meu trabalho, então vai ser muito difícil, um comentário permanecer, se me mandarem, não dá a minha opinião, então assim, muito sinceramente, eu acho que se você não gosta, das opiniões que eu dou, assim como eu fiz nesse vídeo, várias vezes, você pode discordar, mas você não pode me dizer, para não dar, você não vai cercear, o meu direito, de dar a minha opinião, se a minha opinião, fere você, isso diz algo sobre você, e não sobre mim, aqui dentro do canal, eu vou trabalhar, da forma que eu sempre trabalhei, por todos esses anos, e assim, eu tenho as pessoas, que gostam de mim, e do meu trabalho, e pretendo, continuar fazendo, dessa forma, ninguém vai chegar aqui no meu canal, e dizer, como eu tenho que trabalhar, as pessoas que estão aqui comigo, desde que esse canal praticamente nasceu, gostam disso, e acham que esse é o diferencial, e se criou uma comunidade tão unida, porque é uma comunidade que pensa, o problema, é o que incomoda nas pessoas, é você pensar, então quando você pensa, você incomoda, desculpa os inscritos, e as pessoas que não tem nada a ver com isso, mas assim, isso é extremamente desnecessário, porque não vai adiantar, você vai colocar lá, e eu vou remover, porque aqui é o meu canal, o canal que eu falo com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que se identificam comigo, muitas vezes discordam, mas se identificam com o canal, com a forma que as coisas são colocadas, sem frescura, e simplesmente, a coisa funciona, funciona bem, e está funcionando todos esses anos, graças a Deus, então quem assiste e gosta, espera isso, e é isso que eu entrego, eu entrego, porque eu gosto de trabalhar dessa forma, foi a forma que eu escolhi trabalhar, bom, agora aqui, as coisas são um pouquinho diferentes, porque afinal de contas, aqui tem os inscritos mais inteligentes desse YouTube, e muito sinceramente, eu nem preciso me esforçar tanto, porque o restante, vocês fazem aqui embaixo, mas quando você cerceia a minha opinião, quando você cerceia, o meu direito de me manifestar, o meu direito de falar alguma coisa, você também acaba cerceando o direito das pessoas, colocarem a opinião delas nos comentários, e isso não vai acontecer no meu canal, tá bom? Bom gente, eu vou ficando por aqui, coloquem aqui embaixo, o que vocês pensam sobre esse caso, de uma forma sem, né, essa romantização gigantesca, que aconteceu nesse caso, e eu deixo também, para vocês verem ali um pouco a diferença, o filme Fuja, tá, que é um filme, que mostra também uma mãe, que age mais ou menos dessa forma, e as diferenças aí, que a gente vai encontrar, com o caso aqui da Gypsy Rose Blanchet, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui, aguardo vocês nos comentários, eu desejo a todos, um excelente meio de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, fui!